E aí galera, boa noite, tudo bem? A gente aqui da Upmoto vai mostrar hoje a jaqueta parca da Recitec, a Cruiser. Essa jaqueta é uma jaqueta parca, tá gente? Aqui tá mostrando o tamanho dela ali. Ela tem o diferencial nas mangas aí, que é a regulagem de manga. Tanto na parte do antebraço, como aí na parte do bíceps. Um cara que é forte como o nosso parceiro aí, pode regular. Ela tem os refletivos no nome, em cima onde é o iVent, na manga, nas costas e embaixo. Embaixo também tem um bolso, que é totalmente impermeável esse bolso. Ela possui o sistema que é o iVent, ali onde tá vendo aqueles zíperes ali. Ele vai abrir pra gente ver. Tá um dia de calor, é só abrir esses zíperes aí. Tem nas costas, tem na frente também, na parte do peito. Tem mais dois nos ombros. Tem a regulagem da cintura. Pode regular a cintura ali. Regulagem mais embaixo. E agora ele vai mostrar a parte de dentro dela. Abriu o zíper dela, ela tem uma canaleta que é totalmente impermeável, gente. Vou tentar mostrar legal essa canaleta aqui, é um negócio muito legal. Não entra água nela de jeito nenhum, tá? Essa é a canaleta. O zíper dela é um dos melhores zíperes que tem. A forração dela é toda removível. Então, um dia de calor é só remover. E vai até a manga, gente. Tá? Aí, ó. E ela, um dia de calor, você pode usar ela normal. Uma jaqueta que dá pra usar o ano inteiro, tá? Não precisa usar só no inverno. Ela arrancou o zíper, abriu ali os zíperes do iVent. Você pode usar tranquilo. Ela é ideal pra big trail, pra moto alta, BMW, Tiger, Tenere, todas as motos aí mais alta. E pra quem é alto também. Ela veste muito bem, tá? Esse número que a gente tá mostrando é a 4XL. É uma jaqueta muito legal. Os refletivos dela funcionam muito bem. Ela tem protetor nas costas, ombro, cotovelo, tá? E é tudo removível. Vai lavar, você joga na máquina, já era. Ela não fica branca com o tempo, como a maioria das jaquetas, tá bom? Gente, vamos deixar um like aí no nosso vídeo aí. Se quiser ver alguma coisa, se faltou alguma informação, deixa aí nos comentários aí que a gente faz um vídeo melhor pra vocês, tá bom? E quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na Paulista, 575, sala 213, no segundo andar. Nosso WhatsApp é 011-99806-7042. Valeu!